Fred, boa noite, muito obrigado. E hoje ele vai nos trazer a mensagem sobre Judas, auto-perdão, reparo e redenção. Assim, como um spoiler, eu vou adiantar que no final dos trabalhos, obviamente, que o Fred vai tocar um violino para nós. Fred. Não tem como, né? Se a gente não é chamado de volta. Ale, pessoal do Plenitude, estou me sentindo em casa, como sempre, aqui. Obrigado pela recepção calorosa. Rogo aqui a Jesus, aos bons espíritos do Plenitude, especialmente a Judas e a grande falange de trabalhadores de Judas, que se sentem atraídas à grande conversão e o exemplo dele, transformador, que a gente vai examinar hoje, né? E desejo a todos aí que vocês estiverem nos acompanhando aí pessoalmente. Paz, muito obrigado. E que essa seja uma jornada para a gente examinar os exemplos externos do Evangelho, como foram narrados, mas para que a gente reflita nesses personagens que existem dentro de nós. Não para a gente projetar o que a gente tem feito por milênios sobre um tema, num palco que acontece lá fora, que é a saga do Evangelho, mas para que a gente traga para dentro e examine os arquétipos, as forças e os ritmos que estes personagens também representam dentro de nós. Isso é uma coisa que eu sinto que o Evangelho aconteceu de maneira concreta lá fora, no mundo externo, mas tudo que foi dito no Evangelho também é representações dos nossos processos internos, né? Então, vamos examinar e viajar nesse grande exemplo de Judas, que é um grande exemplo, nos refletindo nele, nas forças e nas situações que ele passou, que representam as que a gente também passa quando a gente está na nossa vida. Essa é a ideia de hoje. E para quem não conhece as informações que nós temos de Judas na doutrina espírita, é realmente transformador e eye-opening, porque se a gente ficasse só no que está nos Evangelhos, a gente já está apedrejando o Judas como se faz até hoje em alguns lugares do mundo, né? Mas com a doutrina espírita a gente vê um processo incrível. E eu gosto de ressaltar aqui no começo que a gente vai pegar três textos, o Boa Nova, do Humberto de Campos, o Crônicas de Alentúmulo, também do Humberto de Campos, e um poema de uma poeta do Nordeste do Brasil, chamada Maria Dolores, que em 1968 escreveu em espírito, psicografou para o Chico, né? O Chico recebeu um livro chamado Coração e Vida, com contos, com poemas e histórias belíssimas. Então, são esses três textos que a gente vai tecer um fio, assim, condutor, para ver a história do Judas, examinar como isso também se reflete em nós e no mundo externo hoje em dia, tá? Bom, para quem não conhece, só rapidinho, o que é muito bacana do Humberto de Campos e a parceria que ele tem com o Chico, é que três meses depois que ele desencarna, gente, mal deu tempo para o corpo começar a se decompor lá na tumba, ele já aparece para o Chico para começar a trabalhar. Isso, para mim, a gente mostra uma maturidade espiritual e um preparo dele incrível, né? Não ficou lá no hospital, em convalescência, ele três meses depois já apareceu para o Chico, vamos escrever os nossos contos jornalísticos aí, que ele era tão famoso. Em 15 livros, mais do que André Luiz, em termos de livros, ele escreve através do Chico. Então, é impressionante a importância dele aí na obra do Chico. E o Boa Nova, a gente tem felizes notícias aí de que parece que vai ser publicado no ano que vem a versão em inglês, oficialmente pela FEB, Good News. E é um livro que, quem não conhece, é transformador, porque a gente entra nos bastidores de cenas cruciais do Evangelho e a gente vê que o Humberto de Campos traz para a gente o que estava acontecendo naquele dia antes com os discípulos ou com a multidão, que fez com que Jesus chegasse nas parábolas ou nos exemplos que a gente vê textual nos Evangelhos. Então, ele expande o contexto para a gente compreender melhor o porquê daqueles ensinamentos. E tem certas partes que ele também preenche lacunas completas, como é a história do Judas, né? Vocês vão perceber que a gente vai começar falando do Boa Nova. Eu não vou ler todo, porque é muito grande, mas vou pegar trechos e ler para a gente entender que o que a gente vai ler no capítulo 24 do Boa Nova, depois vai ser refletido no Crônicas de Alentumo do Humberto de Campos, só que assim, 20 séculos depois, porque ele encontra com Judas em 1935 no plano espiritual e Judas vai contar a versão dele da história, da própria boca dele. O que não apareceu nos Evangelhos? O que não foi escrito pelos apóstolos e os evangelistas nos Evangelhos? E ele vai, então, dar aquele complemento para a gente entender. E um Judas espírito já muito mais evoluído e maduro, né? Já com todo o seu processo de auto-perdão, reparo e redenção. Bom, a gente começa com essa cena que, para quem não sabe, é uma cena que expressa o famoso Domingo de Ramos. Você vê as folhas de Ramos, que é no domingo que precede a sexta-feira da crucificação de Jesus. E é um momento muito interessante, porque é profético, ele entra montado nesse jumento, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, que ele ia ser recebido como um rei, né? E o que é interessante dessa cena é o estado contagiante de euforia da multidão. Só que o que é legal é vocês perceberem os olhos de Jesus neste quadro, nessa pintura, que também expressam o estado interior emocional dele. Ele estava simplesmente contemplando aquela euforia, com total desapego, destacado, sem se envolver vibratoriamente com aquela festa. E por que isso? Porque isso era uma coisa fogo de palha. Logo em seguida, por influência do Sinédrico, a gente vai ver essa mesma multidão, vai se voltar contra ele e falar para crucificá-lo alguns dias depois, né? Mas o que é interessante, a gente notar que isso foi no Domingo de Ramos, tá? Mas no dia anterior a isso, na casa de Simão Leproso, em Betânia, Jesus vai lá com alguns dos apóstolos, e lá vai ter alguns personagens. Lázaro, que havia sido já ressuscitado dos mortos, Marta e Maria, irmã de Marta, e outras pessoas. E os evangelistas, eles se diferem um pouco na maneira como isso foi narrado. Enquanto que Marcos e Mateus falam que uma mulher pegou um vidro de alabaço de nardo, que era uma erva caríssima, quebra ele e faz uma unção em todo o corpo de Jesus, João diz que essa mulher chamava-se Maria. Mas ele também não especifica se era Maria, irmã de Marta, Maria de Betânia ou Maria de Magdala. E esse pintor usa esse véu vermelho, que é um símbolo associado, geralmente, a Maria de Magdala. Então fica aqui aberto para as pessoas terem as suas próprias conclusões. O ponto interessante para a gente analisar é o contraste entre a força feminina, que todos nós temos, não estamos aqui, vamos nos prender a gênero de corpo biológico, tá, amigos? Vamos pensar na força, nas potencialidades masculinas e femininas dentro de todos nós. E aqui é um exemplo de o feminino expresso por esta Maria, que intuiu e sentiu e aceitou que o Messias ia ser crucificado. E faz um movimento de total aceitação e de prepará-lo para o martírio. O pastorino, naquela obra-prima, Sabedoria do Evangelho, diz, inclusive, que esse nardo tinha propriedades anestesiantes e analgésicas, que poderia também auxiliar Jesus, daqui a alguns dias, a sentir menos dor na hora do martírio. Então Jesus vira para as pessoas e fala, ela fez uma grande ação. Porque João diz que Judas, neste momento, isso é o sábado, tá? Sábado antes daquele domingo de Ramos, daquela imagem que a gente vai voltar. Então no dia anterior, o Judas já estava ali incomodado, já estava muito preocupado de como estava o andamento da expansão da Boa Nova, ele não estava gostando. Quando ele vê essa cena, essa cena era muito importante para os judeus, porque era um ritual que preparava uma pessoa para a morte. Então quando um corpo é sepultado, ele é todo ungido antes. Então basicamente o que Maria está fazendo aqui é condenando, de certa forma, esse homem para a morte. Ela já está antevendo isso. E ela faz aquilo de maneira belíssima, de maneira super generosa, graciosa. E Judas se revolta com os outros apóstolos e fala, o que é isso? Judas, ele segurava o dinheiro, ele tinha a bolsa do cofre. Ele estava sempre ali administrando o dinheiro para que pudesse custear as viagens dos apóstolos. E ele olha para aquilo e fala, meu Deus, isso custa 300 denários, que fala no evangelho, vamos supor que é 300 dólares. Podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres e vender e tal. Aí quando Jesus vira e fala, mas veja, ela fez algo muito bom para mim, e em qualquer lugar do mundo que essa Boa Nova for proclamada, vai ficar registrado a boa ação que ela fez. Os mendigos, você sempre tem entre vós, mas eu não. O que ele diz eu não aqui? Ele está falando para eles naquele momento. Daqui a pouco, em alguns dias, eu não vou estar mais entre vós. E a gente coloca isso aqui, pessoal, porque isso é a grande faísca que vai acender um incendiar Judas. Porque ele sai dessa cena completamente escandalizado e revoltado com o desenrolar do evangelho. E no dia seguinte, no domingo de Ramos, ele percebe a euforia, o contágio e toda a multidão de Jerusalém dando as boas vidas para Jesus. E ele era muito perspicaz, ele era um homem de negócios, um comerciante, um homem da terra. Ele sabia manipular os poderes e essas forças. Ele vê aquilo e fala, meu Deus, está aí uma excelente oportunidade de eu concretizar os meus planos de influenciar os ricos e poderosos para que esse evangelho realmente conquiste as pessoas importantes, as pessoas que realmente valem a pena ouvirem essa Boa Nova. Não esses pobres, esses doentes que a gente vai ouvir. Então, quando acaba essa cena, o Humberto de Campos começa, o Boa Nova falando assim, depois da consagração popular, caminhavam Tiago e Judas. Então, Judas e o Tiago saíram dessa cena de Jerusalém, quando acabou essa festa toda. Eles, lado a lado, começaram a caminhar por uma estrada antiga, cheia de oliveiras, que estavam ali perto de Betânia, certo? O que é interessante é que o Humberto de Campos começa a mostrar o estado de alma de Tiago em contraste ao estado de alma de Judas, tá? E quando eu estiver falando isso, vamos manter aquela ideia do feminino, do masculino, dessas forças ativas, mais passivas, intelecto, racional, mais intuição, mais introspecção, para que a gente possa entender como que a gente equilibra essas forças dentro de nós e usa elas no momento necessário, na dosagem necessária. Então, o Judas deixa transparecer o semblante íntima inquietação. Enquanto o filho de Zebedeu, tranquilo. Aí o Judas começa, Tiago, você não acha que o mestre é muito simples? Eu estou parafresiando, tá, gente? Porque senão a gente não consegue acalar aqui. Você não acha que o mestre é muito simples e bom para quebrar esse jugo tirânico que pesa sobre Israel? Aí o Tiago vira e fala, você pode admitir no mestre disposição destruidora de um guerreiro? É assim que você vê o mestre? Aí o Judas diz, não, não, não é bem assim, mas eu tenho a impressão que o Messias, ele não considera as oportunidades. Ainda hoje eu tive a atenção dos doutores da lei e esses doutores da lei me fizeram sentir a inutilidade dessas pregações evangélicas, sempre com os ignorantes, com os desclassificados da sociedade. Ele falou, o nosso povo exige um condutor energético, enérgico e ativo. Quer dizer, o Judas deixa entrever aqui que esses poderosos reconheciam a superioridade de Jesus, o potencial de liderança de Jesus. Mas eles também, como Judas, tinham essa afinidade de valor e não gostavam dessa postura pacificadora, humilde, leve, também um pouco maternal em momentos, doce, brando. Eles não eram compatíveis com um líder enérgico e ativo como eles queriam. Aí vira o Tiago e fala, bom, mas Israel sempre teve esses revolucionários. O Messias veio efetuar a verdadeira revolução, edificando o reino sobre os corações, nas almas. Você vê que Zebedeu já está convidando para uma coisa interna, uma pacificação aqui, um reino aqui e não lá fora. O contraste do externo e o interno. Aí o Judas vira irônico, meio sorrindo, tá bom, fala, bom, mas a gente pode esperar renovações se a gente não consegue o interesse desses homens poderosos? Quer dizer, o Judas está muito focado no externo, muito focado no sucesso político. E ele está tentando convencer o Zebedeu a entrar na dele. Aí o Zebedeu fala, mas poder por poder, quem que é mais poderoso do que Deus? Que que enviou Jesus, né? O enviado divino. Aí o Judas morde os lábios, aqui o Humberto de Campos fala, né? Você imagina o Judas ali está tentando vender o peixe da ideia dele, mas o Zebedeu vem com aquela sabedoria, sabedoria. Aí Judas continua, olha, eu não concordo com os princípios de inação e creio que o evangelho somente vai vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. As duas forças, né? Os políticos religiosos que comandavam a massa e a crença da massa e os dominadores da terra ali, os romanos. Tinha que ter o endorso dos dois. E ele fala assim, eu jamais vi ele interessado, Jesus, em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram verdade e o amor por toda parte. Quer dizer, Judas reconhece, Judas está ali comprometido com a causa 100%. Só que ele vê de uma perspectiva diferente. Aí ele fala, mas eu só observo leprosos, cegos, pobres, ignorantes, chegando ao nosso redor. Aí o Tiago, mais uma vez, vem com aquela sabedoria, né? Super inspirado em outra frequência, fala, mas ele já esclareceu, Judas, com brandura, que o seu reino não é deste mundo, né? Aí o Judas, com olhos inquietos, ele impaciente, ele revida com energia. Aí ele fala assim pro Tiago, hoje a gente viu o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com palmas de sua admiração e seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Quer dizer, o timing ali, a oportunidade que o povo está clamando por ele, vamos capitalizar nisso, né? E aí a gente olha pra trás, vamos dar um step back dessa narrativa e pensar, quando que nós, tomados por euforia, por fervor e por um entusiasmo desequilibrado, a gente tenta convencer as pessoas do nosso ponto de vista, tenta entrar em debates na mídia social, trocando memes e trocando notícias que a gente, às vezes, a gente nem sabe a procedência pra poder fazer questão que as pessoas vão concordar com a gente e dar a mão à palmatória porque a gente tá certo, né? É uma necessidade egóica que a gente, às vezes, acaba destruindo relacionamentos, ferindo sensibilidades só pra ter o nosso ponto de vista, né? Então, a gente vê, na linguagem corporal, no estado emocional de Judas, ele tá inebriado com essa euforia, né? E ele quer aproveitar o timing ali pra poder manipular as pessoas do poder pra poder apresentar Jesus pra que as pessoas que realmente ele acha que são cruciais pra expansão do evangelho. Notem aqui que, em momento algum, amigos, eu tô fazendo julgamento de valor da postura de Judas, porque eu sinto, no fundo do meu coração, que a intenção dele sempre foi boa. Só que a maneira como ele conduziu tava um pouco desalinhada com o interno, o sol que a gente vê nessa foto que tá dentro de nós, né? A construção desse reino no âmbito invisível e não nesse material externo, né? Se vocês tiverem perguntas aqui, eu preparei toda uma coisa aqui pra poder enxergar os seus comentários e perguntas, fiquem à vontade pra gente ter uma interação juntos aqui. Bom, então, voltando, que Judas tá querendo aproveitar o timing, né? Ele fala, eu notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. E aqui a gente vê nos olhos dele esse desapego destacado dessa euforia febril. Ele fala, razão porque necessitamos multiplicar esforços. Ixi, peraí, amigos, aqui. razão que precisamos multiplicar esforços ao invés dele. Afim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Então ele percebeu como muitas vezes a gente tem artistas talentosíssimos que não sabem se vender, não sabem abrir portas, precisam de um empresário que vai lá e vai vender o talento daquele artista pra uma orquestra, pra uma casa de show, pra carreira do artista decolar. E eu vejo Judas falando isso como se fosse um empresário. Ele queria empresariar a carreira artística de Jesus e comandar a expansão do evangelho. Porque ele via que Jesus era como se fosse um artista ali, muito sumilde, muito brando e tal, mas não sabia se vender. Aí o Tiago nesse momento vira e fala, olha aí, mas eu lembro que o mestre asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor. Ou seja, menos ego, menos vaidade, mais utilidade. Como é que eu posso ser útil sem apego a essas formas, títulos, posso trabalhar ali, regaçar a manga e fazer sem muita parafernália. Aí o Judas vira, olha meu, o Judas era paulista, ele fala, olha meu, não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Aí ele fala assim, eu vou ser interpelado hoje, domingo, por amigos influentes na política de Jerusalém. E eu vou fazer o possível para estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para que a gente imprima novo movimento às ideias do Messias. Ou seja, ele já estava com a decisão tomada, ele já havia contemplado todo esse plano, muito em parte visto, vendo aquela cena de Maria ungindo o corpo de Jesus e intuindo naquele momento que não restava muito tempo. Então ele falou, opa, deixa eu entrar aqui para começar a organizar do jeito que eu acho que vai ser o certo para a vitória do Evangelho entre o nosso povo. Então, o Tiago falou, ô Judas, calma lá, você vai atropelar a autoridade do mestre, você acha que ele não é muito mais sábio do que você? Aí ele termina falando assim, as conquistas do mundo são cheias de ciladas para o Espírito e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Olha que interessante, Jesus lá atrás numa passagem do Evangelho fala, são necessários os escândalos e ai de quem for o instrumento de escândalo, quase que meio prevendo que isso ia acontecer. Bom, o Humberto de Campos termina essa cena dessa caminhada nessa estrada por Betânia rodeado de Oliveiras e os discípulos tomam rumos diferentes, né? Tiago vai para um lado, Judas vai para o outro. E ai Humberto de Campos conta que o Judas no final desse dia, no domingo, ele vai dormir e ele passa a noite em claro com angustiosas inquietações. Ai Humberto de Campos narra com o diálogo mental que Judas estava tendo com ele mesmo e as considerações, né? Ele estava raciocinando dizendo assim para ele mesmo, não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava o Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para si, para ele, Judas, as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus na sua bondade e simpleza ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova, quer dizer, ele cria seu empresário e Jesus ali o artista para as pessoas admirarem, né, a distância, mas o Judas queria estar tomando conta. Então, e aí ele narra o que a gente sabe que vai acontecer, que naquele dia ele vai para o Sinédrio e aí ele, ah, ele diz que, é o plano dele, tá, antes disso, eu pulei aqui, ele, depois de atingir o alto cargo com que contava de ser o empresário aí da empreitada do evangelho, ele iria libertar Jesus, ou seja, ele já, já estava pensando que ele ia, que iam prender Jesus, né, então ele libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Quase assim que chamava Jesus, Jesus, agora você vai ter que tocar o violino, você vai ter que fazer as suas mágicas, os seus milagres, ó, para a casa lá de Pons Pilatos, tá, e amanhã a gente vai na casa dos Patrícios, terça-feira a gente tem uma apresentação lá na casa do Caifás, na quarta a gente vai ter uma apresentação lá para o pessoal de Magdalena, os ricos comerciantes de lá, depois na quinta os banqueiros, então você chega lá e você faz os seus feitos, né, é assim que Judas estava pensando, que ele queria que os amigos deles pudessem ser tocados pelo fenômeno de Jesus, os fenômenos, né, da mesma forma como muitos de nós se sente ainda mais atraído pelos fenômenos do que o trabalho, o estudo, né, e a evangelização. Ele fala, o mestre era muito generoso, humilde, para vencer sozinho entre maldade e a violência, quer dizer, Judas estava aqui também quase que agindo como um pai protetor, querendo poupar o amigo dele, o mestre, que ele admirava tanto, da maldade humana, né, da malícia humana. Ele se sentia realmente um homem que sabia dominar essas forças do mundo, do comércio, né, então, ele vai no Sinedro, ele conversa lá com o pessoal, faz os acordos, narra todo esse plano, o pessoal do Sinedro gosta da trama dele, dá lá as 30 peças de prata para ele, e aí, Humberto de Campo fala assim, o prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Aí a gente sabe o que acontece, Jesus é preso, e aí o que ele não antecipava é que Jesus não ia ser só preso, mas eles iam condenar ele à crucificação. Quando ele vê que isso acontece, ele fica desesperado. Aí o Humberto fala assim, observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas se dirige a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardia, sorriram com sarcasmo. Ele vai atrás de outras amizades, tenta fazer todo o possível com as pessoas que ele conhecia, ele depois, o Humberto fala, teve que reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Aí ele, atormentado e aflito, ele sai para buscar os companheiros de fé e os amigos da escola do Evangelho, os apóstolos, ele encontra eles e eles se veem vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Você vê a reação dos apóstolos, dos colegas de Judas. Eles não falaram uma palavra de condenação, de raiva, de rancor, mas em silêncio eles sofreram e lamentaram profundamente essa atitude do Judas que levou a esse escândalo da crucificação. Bom, a gente sabe o que acontece depois, Judas continua vendo o que está acontecendo ali na cruz e ele não consegue dar conta daquilo, ele começa a chorar, remorso, atroz, uma dor, compungia a consciência dele, ele não conseguia se dar conta. Ou seja, ali já teve naquele momento o remorso, o arrependimento, que é o cair em si do filho pródigo, e a gente ter aquela tomada de consciência e falar, nossa, eu pisei na bola ali, caramba, como é que eu faço agora para retomar? Então, em breves instantes o céu da cidade fica tenebroso com o final da tarde e Judas vai até a figueira e se suicida. E aí, termina a Boa Nova do Humberto de Campos, né? Agora, o que é interessante é a gente fazer uma pergunta que, para mim, levou muito tempo, amigo, para conectar as coisas. Amigos, o que Jesus, Espírito Jesus, fez entre a sexta-feira que ele foi crucificado na cruz e o domingo da ressurreição, quando ele aparece ali materializado para Maria de Magdala? Ele estava onde, né? E o que é legal é que, graças a esse poema da Maria Dolores, que o Chico Xavier é psicografa, a gente tem esse insight. E olha que bonito. eu vou fazer o possível para declamar aqui o poema, né? De maneira bela, mas vamos nos transportar na cena de Maria ali, cedo, com todas as mulheres do Evangelho que estiveram presentes com Jesus, que acompanharam tudo, que tiveram todo um carinho, uma ternura para ajudar no processo, e Maria, entre outras mulheres, vai ali de manhã, no domingo, para continuar o culto, né? A adoração e o respeito e o amor que ela tinha por Belo Messias, tentando decorar ali com as flores e estar com ele. Bom, a Maria Dolores vai dizer em forma de poesia o que estava, vai descrever essa cena. Olha que bonito. Bom, a Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e internecido. O sol reaparecia, resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia, por que, por que, Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui, sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria, ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem é, se explicou-se, não me toques, por quanto não te esperavas aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. quer dizer, Jesus não foi ao Pai revestir-se de luz. É interessante aqui, amigos, porque eu tinha a impressão de quando ele fala não me toques por quem és, eu já ouvi explicações de que por ela ser encarnada iria tocar na materialização de Jesus e a contaminar o ectoplasma, já ouvi também explicações de que ela, por ser uma pecadora, iria contaminar Jesus e por isso que ele não quer que ela o toque. Essa primeira dada do ectoplasma pode ser plausível, mas essa segunda eu vejo realmente uma influência dos homens humanos da Terra que distorceram esse momento do Evangelho para manter um patriarcado e uma imposição dos homens sobre as mulheres. Porque faz mais sentido Jesus pelo tremendo amor que ele tinha por todos os apóstolos, inclusive por Maria, que ele ia abrir-se naquele amor com ela e por ter estado em lugares que a gente vai ver agora muito mais pesados, talvez a frequência e a energia dele pudesse afetar ela. Por isso que ele fala não te esperavas aqui neste recanto e eu ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Aí a Maria surpreendida indagou em seguida Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, dói-me, porém, pensar na angústia do calvário? Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura e ao reencontrá-lo amargurado e louco a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor interrogou Madalena quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena Maria um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai antes de me altear a celeste alegria ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas valime após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas uau de arrepiar né a gente não espera esse final olha só a atitude do mestre de sair à procura de não conseguir um momento de paz e descanso nas altas esferas do mundo espiritual sem antes ir lá e afagar e acalmar e consolar fazer ninar né o grande amigo dele que havia sido levado pelo entusiasmo e pela sede de empresariar empreender o evangelho de acordo com a perspectiva dele e o remorso que bateu tão forte nele então a gente vê um momento de encontro ali entre o Cristo e o Judas e aí é um momento pra nós também meditarmos dos momentos que nós traímos pessoas traímos a nós mesmos na nossa confiança na confiança dos outros as pessoas que a gente decepcionou e o Jesus dentro de nós simplesmente acolhendo simplesmente trazendo pra perto como um grande amigo e companheiro pra que a gente não fique momento algum na culpa então a gente vê como é belo esse encontro que Jesus tem assim que ele expira na cruz e aqui como eu tô falando muito eu vou antes da gente fechar com a última leitura eu vou eu vou ter um convidá-los a gente ter um momento aqui de experiência de sentimento de visualização e nos sentirmos abraçados pelo Jesus dentro de nós e que vocês possam ser também levados pela alegria dessa melodia que eu vou tocar no violino pra gente daí ver o que acontece com Judas depois disso no futuro tá então eu não vou dizer o nome da música mas se o Gegê tiver aí eu tenho certeza que ele sabe qual é a música e muitos de vocês brasileiros que estão no Brasil há muito tempo talvez vocês saibam que música que é tá se quiserem cantar em voz alta aí ou até cantar no coração pra gente sentir a música que é Vamos lá. 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 Bom, o que acontece com esse Judas? Então, a gente vai ver no Crônicas de Alentúmulo todas as próximas encarnações dele. O que é bonito é que Humberto de Campos, em 19 de abril de 1935, que é a época de Páscoa, ele vai para uma igreja, ele vai para uma igreja, ele vai para uma igreja, ele diz que os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. E ele vai para uma igreja, 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 ele vai para a igreja, ele vai para Jerusalém, no plano espiritual daquela época. Ele diz assim, Ele consegue saber de onde é, quer dizer, talvez o guia dele ou algum espírito numa vibração bem mais elevada, né? Esse aí é o Judas, Humberto fala Judas? Então, ele chega próximo ali pra ver o que que tava Judas fazendo, e aí ele diz assim, aquela figura de homem magnetizava-me, eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo, quer dizer, ele vê que era um espírito extremamente evoluído ali, né? Na maneira como ele se apresentava. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se pra que eu atravessasse procurando ouvi-lo. Aí ele começa a fazer as perguntas, né? O senhor é de fato o filho de Iscariote? Ele responde sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. Ele fala, eu contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Aí o Humberto vir e faz uma pergunta pra ele bem interessante. É verdade tudo o quanto diz o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Ele responde, em parte. Aí ele mostra que os escribas, Pôncio e Pilato, além dos interesses individuais na questão, eles também tinham o cargo de proteger o Estado Romano. E protegendo o Estado Romano, eles tinham que fazer a vontade dos religiosos anciãos judeus. E aí ele fala, é sempre a mesma história, né? O Sinédrio desejava o reino do céu pelejando por Jeová a ferro e a fogo. Quer dizer, o fanatismo religioso que quer usar o do poder pra conquistar as pessoas na marra. Já Roma queria o reino da Terra. Ele diz, Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Aí ele fala, eu era um apaixonado pelas ideias do mestre, mas o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Quer dizer, de uma certa forma, ele também estava cego pelo fanatismo. Ele fala, acima dos corações eu via a política, a única arma que eu poderia triunfar e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, ele nunca iria conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre ele se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra, a queda de um chefe de Estado, né? Vou planejar um golpe aqui. Aí ele diz, ele confessa, o mestre ia passar por um plano secundário e eu iria arranjar colaboradores pra uma obra vasta e enérgica como a que fez mais tarde o Constantino, o imperador. E aí ele fala, inclusive aquilo serviu pra desvirtuar o cristianismo. Quer dizer, ele mesmo reconhece que essa sede do poder externo acabou desvirtuando a mensagem, a maneira como a mensagem foi vista pelas pessoas. Então ele diz, entregando o mestre ao Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e cheio de remorsos, eu presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então ele tá ali contando como é que foi o processo dele que a gente viu o Humberto de Campos narrar no Boa Nova. Aí o Humberto diz, e aí, você se salvou então por esse arrependimento? Ele falou, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Olha que interessante isso. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Que é diferente da gente ficar se culpando e se vitimizando numa passividade de que eu sou vítima, né? Aliás, até uma coisa que eu acho interessante da gente analisar é a raiz da palavra vítima, que tem a mesma raiz da palavra vitória. Vitória é nós sermos bem-sucedidos, é nós transpormos obstáculos. Víctima vem de victimare. Temare, em latim, é medo. Então vítima, em latim, literalmente é junção de duas palavras. Temor da vitória. Ou seja, nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelo vitimismo porque é mais cômodo do que a gente levantar e fazer o esforço necessário para empreender a vitória, né? Então, é diferente do remorso. Remorso é ativo. Eu tive uma tomada de consciência, eu me levanto e eu vou começar a fazer os trabalhos reparadores. Aí ele diz, Depois da minha morte trágica, eu me submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Ou seja, ele foi um dos daqueles que foram martirizados nos primeiros três séculos do cristianismo em Roma, que, inclusive, foi um grande momento na história do cristianismo primitivo, que sem os testemunhos de milhares de almas heroicas publicamente entregando a vida com uma demonstração de fé além de qualquer entendimento material humano, conseguiu plantar semente nos corações da plateia que estava curtindo o espetáculo bárbaro. E vendo que ali tinha alguma coisa muito além. Eles não conseguiram entender. E muitos historiadores narram que pessoas tinham visões, clarividências de anjos e de luzes que rodeavam os mártires ali enquanto eles estavam sendo devorados pelos leões. E aqueles anjos levavam em espetáculos de músicas e de visões celestiais divinas. E muitos na plateia viram aquilo e ficaram assombrados. E muitos na plateia, depois, na calada da noite, foram nas catacumbas e nas casas clandestinas para buscar o convívio e a comunhão espiritual com os seguidores do caminho, os primeiros cristãos. Muito importante a gente ver a razão desses mártires. Então ele diz que tudo isso culminou numa fogueira inquisitorial. Inquisitorial é inquisição, né? Muito mais tarde. Aí ele diz onde, imitando o mestre, eu fui traído, vendido e usurpado. Ele foi vítima da felonia e da traição e deixou na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Bom, essa é a cena onde eles estão ali sentados, né? Tendo esse bate-papo nessa Jerusalém antiga. E aí a gente vai entender que ele está se referindo a um personagem do século XV na Europa que foi traído, vendido e usurpado. E aí ele diz, desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram com resignação e piedade pelos meus verdugos, ou seja, ele se entregou de alma e coração com total entendimento e empatia ao que estava sendo feito ali, sem condená-los e sem raiva. Ele falou, ali, nesse momento da minha história, da minha jornada espiritual, eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra sentido na fronte, o ósculo de perdão da minha própria consciência. Gente, é de arrepiar quando a gente vê isso, porque você vê que em momento algum houve uma justiça externa que viesse cobrar em forma punitiva as atitudes de Judas. Somente a consciência dele. O próprio espírito dele teve a consciência de ver que ele necessitaria de todo esse processo de reencarnações expurgantes, né, de sacrifício pra poder se liberar deste sentimento de responsabilidade que ele teve no ato de Judas entregar Jesus à cruz. Então, olha que interessante como ele passa pelas mesmas cenas de traição, ser vendido, ser traído, e ser torturado e queimado. Muito igual a Jesus. E eu coloco esse cartaz aqui à direita da Joan of Arc, que é um filme que está na Netflix de 1999. Pessoal, assistam esse filme com a ótica de que Joana d'Arc é a mesma, mesmo espírito de Judas Iscariotis, reencarnado na personalidade de Joana d'Arc. Vocês vão ver nesse filme como é incrível que ela passa exatamente pelas mesmas coisas que Jesus passou por causa da atitude de Judas. É incrível, incrível. Vale a pena assistir o filme de novo com esse entendimento de que Joana d'Arc era Judas. Bom, só pra gente fechar aqui, eu já estourei o tempo, eu vou, tô quase acabando, prometo, e ele diz o seguinte, desde esse dia, então, eu fechei esse meu ciclo de reencarnações na Terra, sentido na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então ele se libertou e conseguiu sair pro espaço. Aí ele diz, o Humberto de Campos diz pra si mesmo, e aí ele está hoje aqui meditando nos dias que se foram. E o Judas capta o pensamento dele e responde sim. Eu tô recapitulando os fatos como se passaram. Mas agora eu estou irmanado com ele, Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo. E eu sinto nessas estradas aqui de Jerusalém o sinal dos seus divinos passos. Eu ainda vejo ele na cruz entregando a Deus o seu destino. Eu sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Então a gente volta lá pro início da nossa reflexão hoje, de nós usarmos as nossas potencialidades femininas e masculinas, essas forças que a gente tem dentro de nós, independente do nosso corpo biológico, pra saber sermos sábios na maneira de usar a intuição, a resignação, sermos proativos, sem ferir, né? E ele faz uma homenagem às mulheres que ampararam Jesus no doloroso transe. Ele diz, em todas as homenagens prestadas a eles, eu sou sempre a figura do traidor. Ele fala, eu olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se eles podem atirar a primeira pedra. ele fala, sobre o meu nome ainda pesa essa maldição milenária, como ainda estão nesses sítios aqui cheios de miséria. Ele fala, eu pessoalmente, porém, já estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência. No tribunal dos suplícios redentores, ou seja, ele se redime perante a sua própria consciência e consegue alçar os voos de libertação. Aí a gente está terminando aqui, ele deixa um recadinho bem interessante para nós. Quanto ao devido mestre, continuou Judas em prantos, infinita a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se eu recebi 30 moedas vendendo ele aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro, em todas as moedas. Ou seja, a comercialização da fé, o uso da fé para conquistas de poder, de influência, de manipulação, e aí entra também um comentário breve sobre nós falarmos que a mediunidade não pode ser remunerada, não pode ser remunerada, mas qualquer trabalho de fé que a gente está usando de ego, de vaidade, de projeção pessoal, não deixa de ser uma maneira de comercializar essa mensagem do Cristo, que nós não estamos condenando, mas mantermos aqui a vigilância para que não deixemos ser levados pela cegueira que Judas foi levada, de querer totalmente tomar o movimento do evangelho para colocar num palco, para virar um show, para virar uma coisa para os ricos, afluentes, poderosos, quer dizer, perder a essência do ensino. E o Humberto até fala, é verdade, e os negociadores novos aí do Cristo, eles nem se enforcam depois de vendê-lo, quer dizer, nem o cair em si, a tomada de consciência, muitas vezes acontece nessa vida, ainda vai acontecer, talvez, no plano espiritual ou numa próxima encarnação. Então, aqui a gente vê, amigos, a jornada desse espírito, que hoje é um grande benfeitor espiritual que está junto à equipe de Jesus, totalmente desconectado por karma a esse planeta, vivendo em planetas totalmente celestiais, com certeza, mas ajudando a nós aqui. E eu acho até muito bonito no movimento espírita de nós sabermos de vários centros e grupos espíritas no Brasil que são chamados Grupo Espírita ou Centro Espírita Judas Iscariote. Então, aqui fica para a gente fechar, um convite para que a gente possa chamar por Judas, orar por Judas, especialmente nos momentos onde a gente está indeciso no que fazer em momentos muito cruciais de caminhos, de pedir a sabedoria de Judas hoje, para que a gente não tome caminhos de ilusão que estão apegados a externo, a ego, a personalidade, a poder, a coisas do momento. Por exemplo, a gente está num momento aqui nos Estados Unidos muito delicado de decisão presidencial. E muitos de nós que não tem essa fé raciocinada ou teve a oportunidade de trabalhar nossa fé estão em estado de pânico, estão sendo arrastados pela polarização do momento e entrando em depressão, em desespero, em angústia. Seja para que lado político, não importa, mas é um momento para a gente também não se deixar arrastar por isso e sermos os pacificadores que Jesus recomendou que a gente fosse no Evangelho. Sermos aqueles que vão despertar nos outros a harmonia e a perspectiva de que acima desses poderes transitórios de quem vai ser o próximo César da Roma moderna, quem vai ser os manipuladores dos poderes e das fortunas, acima de tudo isso tem um Deus eterno, misericordioso e tem dentro de nós essa sabedoria que está ali só esperando a gente continuar cultivando, trabalhando para ter essas tomadas de consciência que a gente pode participar de todo esse espetáculo terreno e mantermos a paz que a gente vê nessa, nesse lago. sereno deixando a nossa barca ser conduzida por Jesus para que a gente siga a nossa libertação espiritual. É, entra aí que se não eu fico até meia-noite falando, meu. Mas olha, eu não vejo ninguém dormindo aqui no salão. Nós devemos ter umas 20, 25 pessoas aqui e não tem ninguém dormindo. Mesmo depois da sua apresentação foi fantástica, excelente, Fred, mais uma vez. obrigado. Muito obrigado. A paz, amigo. A paz, amigo. A paz, amigo. A paz, amigo. Legenda Adriana Zanotto